Desembarcadores elegem nova diretoria do Tribunal de Justiça do Piauí. Está aqui, ó. A foto com a nova diretoria do Tribunal de Justiça do Piauí. Pode subir? Vamos a mais destaques. Campanha, o Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar o uso indevido da máquina pública nas eleições, diz presidente, presidente do TCE. É, cooperação, projeto, entenda minhas mãos, vai integrar e capacitar servidores em libras. Importante essa capacitação, né? Wellington Dias vai apurar apostas de beneficiários do Bolsa Família em Betis. Vai encontrar muito, viu? Mas tem muitas mesmo. Não tem nenhuma dúvida. Está correto, ministro. Está corretíssimo. Agora, vai encontrar. A declaração se deu após o Banco Central divulgar que beneficiários do Bolsa Família gastam. Olha só, rapaz. Três bilhões de reais em Betis. Foi gasto, aliás, em agosto, viu? Isso aí não é gasto de um ano, sem medão. Em agosto, três bi. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Social informou que o objetivo dos programas sociais de transferência de renda é garantir que o Bolsa Família continue sendo um instrumento eficaz de combate à pobreza e à insegurança alimentar. Dengue, menos da metade dos adolescentes do Piauí não tomou a segunda dose da vacina. Olha aí, todo mundo, muita gente procurando a vacina. Não tem a disponível para comprar. Quando tem, é muito cara. E aí, os adolescentes... Eu tive um irmão. Tive irmão. Tive não. Tenho um irmão. Digo o dia que ele passou, que pegou dengue e passou cinco dias na UTI. Cinco dias na Unidade de Terapia Intensiva. Foi um momento, assim, de muita... Eu nunca... Porque eu lembro, passei um momento de tanta tensão na minha vida, assim. Dengue. Então, se você tem a oportunidade, vá tomar a dose da vacina. Queda de avião. Família do médico, lá da queda do avião, disse que foi surpreendida com a vaquinha para manicure. Talvez porque não está dando... Se a família está repassando algo, se quitar, talvez não seja suficiente para os gastos. Deve ser isso, né? Porque se o valor for suficiente, será que eles estariam fazendo vaquinha à toa, só para fazer? Acredito que não, né? Dá uma conversada lá com a moça. É importante fazer esse diálogo aí para certas questões, né? Oportunidade. O ESP fará processo seletivo para professores substitutos. Improbidade. Candidato é condenado e tem direitos políticos suspensos. Quer saber quem é? Aqui, ó. Jornal O Dia. Licitação do lixo. Rapaz, o negócio é tão grande que tanto eu quanto o Natan ficam em dúvida ontem, mas é verdade, viu? É um bilhão e seiscentos milhões. Mas o candidato Fábio Mourinho disse que vai rever imediatamente, na hora que assumir, se ganhar a eleição, vai rever imediatamente. E acredito também que todos os outros candidatos pensam da mesma forma, né? Olha a charge do J.A. aí. Põe na tela aí, por favor. É a questão das apostas, né? Rapaz, tigninha, já deu a cabeça de rende, viu? Se você quer receber o Jornal O Dia, é só você ligar para o 2106. Coloca na tela aí, por favor. É ligar, só ligar. 2106-9944. 2106-9944. 2106-9944.